Olá, crianças! Como estão? É a professora Leia aqui. Uma boa semana para todos vocês. Uma ótima semana a todos nós. E vamos iniciar nossa aula de hoje com a nossa relação. Vamos lá? 3, 2, 1. Olá, 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 como você está? Olá, 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 como você está? Eu estou bem. Eu estou ótima. Eu estou maravilhosa. Olá, 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 como você está? Olá, 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 como você está? Eu estou dormindo. Eu estou com medo. Eu não estou bem. Como você está hoje? Espero que vocês estejam maravilhosos como eu. Vamos começar nossa aula de hoje. Vamos lá? Então, para hoje's aula, nós vamos trabalhar com nosso livro de estudantes. Facebook, ok? Pages 58 e 59, nas páginas 58 e 59, e depois nós vamos lá para 60. Então, o que nós temos aqui nessas duas páginas, na 58 e na 59? Nós temos algumas imagens e nós temos duas palavras novas. Same, different. Same, different. Vamos começar aqui pela primeira imagem. Same. O que significa same? O que vocês estão vendo nessa imagem? Tem dois, duas zebras, two zebras. E aqui, o que significa same? Same significa o que é igual, igual, the same, igual. E different, diferente. Same, different. Same, different. E aqui nessa imagem nós temos two same zebras. São duas zebras iguais. They are the same. Elas são iguais. Elas são o mesmo animal. The same animal. É o mesmo animal nessa imagem. E agora no different. O que nós temos aqui no different? No different, nós temos two different animals. São dois animais diferentes. Quais animais são esses? Which animals are these? Do you know these animals? The names of the animals. What are the names of the animals? This is the giraffe. É a girafa, the giraffe. And we have the zebra. The zebra, the zebra. Então nós temos two different animals. They are all different. Eles são diferentes. They are different. They are not the same. They are different animals. Ok? So we have here the same animal. The zebra, o mesmo animal, a zebra. And we have different animals. Animais diferentes. They are the zebra and the giraffe. Ok? Então nós temos o same, same, different, different. Nice job. Então nós temos o same. Façam com a teacher. Same, different, different. Same, different. Same são iguais e different, diferentes. Ok? Vamos para a nossa atividade de hoje, então. Na próxima página, aqui na página 60. Virando a página aqui que a gente estava na próxima. Página 60. O que nós temos aqui? Temos algumas pictures, algumas imagens dos feelings. Certo? Dos nossos sentimentos. Mas teacher, eu não lembro muito dos feelings. Vamos voltar lá no student book para a gente revisar o nome dos feelings? Vamos lá? Essa é a nossa atividade de hoje. Mas antes de fazer, vamos lá voltar aqui na página 55 do student book mesmo. E vamos revisar o nome dos nossos feelings, dos nossos sentimentos. Let's go? Teste. Tema sustos. Tema susto. Tema susto. Tema susto. Tema susto. Então, aqui nós temos vários feelings diferentes. Happy, laughing, smiling, tired, sad, crying, and mad. São os diferentes feelings que nós estamos trabalhando na nossa Unit 7, I'm happy. Voltando lá para a nossa atividade dos feelings, então, o que vai acontecer nessa atividade? Aqui nós temos os feelings, temos quatro feelings diferentes. Quais são eles? Happy, ele está laughing, tired, mad, and sad. Vamos repetir mais uma vez? Laughing, tired, mad, sad. Então, são os quatro feelings que nós temos aqui. E o que a gente vai fazer nessa atividade, teacher? Lá no final do nosso livro, ó, nas últimas páginas do livro, vocês vão procurar pelos adesivos que estão marcados com o número 7, com o número 7, I'm happy stickers, ok? Não tem o número marcado, é na última folha aqui do nosso livro, tá? Unit 7, I'm happy stickers. E aqui nós temos alguns feelings. Para poder fazer essa atividade, você vai recortar, a teacher vai te ajudar, ou o responsável que estiver com você vai ajudar você a recortar esses stickers, tá bom? E aí nós vamos colar lá nos lugares certos. Ok, so these are the Unit 7 stickers, I'm happy. São os stickers da unidade 7. O que que a gente vai fazer? Nós vamos combinar os feelings. Vamos lá? Ó, esse primeiro boy aqui, ele tá laughing, ele tá rindo. E nós temos dois stickers aqui com o rostinho desse boy, ele tá mostrando dois feelings diferentes nos stickers, ó. Um ele tá laughing, rindo igual. E o outro ele tá com a cara assim, ó, sad. É o mesmo esse daqui? Esse feeling é o mesmo? Porque ele tá sad e o laughing? Não, ele tá laughing. O laughing nós vamos combinar rindo, rindo. E aí a gente vai tirar esse laughing, ó, levantar, dobrar a folhinha, tira o adesivo. E você vai colar lá no espacinho que tem ao lado da picture dele. E vai ficar assim o seu exercício. Easy peasy lemon squeeze. A mesma coisa você vai fazer com os três outros espacinhos. O menininho, ó, tem dois, duas imagens dele. Qual que é igual da menininha? Que ele tá, que tá laughing, ou que tá, um, tired. Tipo, que tá tired, aí você vai tirar o tired e colar aqui. E desse boy aqui da camiseta green t-shirt, da camiseta green? Também tem dois deles. Você vai procurar qual dos dois que é o igual. É same, ou the same. Qual que é the same? Qual que tá igual? A picture, the same picture. E da little girl também, da menininha, a última. Mesma coisa. Vai procurar qual que é o the same, the same. Qual que é the same? Qual que é igual? Que ela tá sad ou que ela tá happy? Ok? Então, você vai procurar. Você vai colar o adesivo no que for igual. Ok, teacher. Sobraram alguns adesivos. O que que eu vou fazer? Você pode colar eles na capa do livro, no verso do livro. Eles são simples. Tá bom? Sobrou esse adesivo, teacher. O que que a gente vai fazer? Esse adesivo você vai pegar. Você vai colar lá no final do livro. Antes, ó. Antes desses animals aqui. Tem essa folhinha. E você vai colar aqui no seven. No number seven. Wow! I can talk about my feelings. Eu consigo falar sobre os meus sentimentos. Ok? E essa é a nossa atividade de hoje. Easy peasy lemon squeezy. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem. E eu vou ajudá-los. Ok? Big kiss is from teacher Leia. And bye bye, kids. See you later, alligators. Vamos cantar nossa música de bye bye? Let's go. Three, two, one. See you later, alligator. Time to say goodbye. Bye bye. Bye bye. Big kiss is from teacher Leia. And bye bye, kids.